O uso de drogas tem sido o fator motivador de muitos crimes no Brasil. E em Pirapora, infelizmente, a situação não é diferente. Grande parte das ocorrências tem sido resultado do envolvimento dos autores com tóxicos, principalmente com o crack. Na matéria a seguir, você vai acompanhar o relato de um usuário que confessa pratica crimes para sustentar o vício. Ela, a droga, está presente em praticamente todas as ocorrências registradas pela polícia militar, em qualquer tipo de prisão ou crime. E ultimamente o crack ocupa lugar de destaque quando o assunto é o vício em drogas. A conhecida pedra tem feito um número crescente de vítimas ano a ano, usuários que muitas vezes tem vindo parar atrás das grades, pelo envolvimento em crimes para manutenção do vício. A própria polícia afirma que o uso de drogas tem sido o grande fator motivador da maior parte dos crimes registrados no Brasil e, claro, também em Pirapora. Esse suspeito aqui é apontado como usuário de crack. Você usa o crack há quanto tempo, Kiko? Há cinco anos. Cinco anos de vício e de muitos problemas? Dessa vez, esse suspeito foi preso após furtar um produto em uma loja. Ao ser flagrado, agrediu a funcionária e ele mesmo revela que faz tudo isso em função da droga. Você antes usava outras drogas? Como é que você chegou no crack? A antelogia é cocaína. Depois foi passar o crack. Cinco anos viciado. São quantas pedras por dia? Uma a cinco, mais ou menos. E você consegue essa droga onde? Eu fico andando na rua, às vezes eu durmo na rua, por conta dessa droga do crack. Aí tem muita gente, da parte da madrugada, muita gente andando aí, essas andarinas aí que ficam andando na rua aí, precisando, querendo, dor pra fumar. Aí a gente pede pra fazer o corre. Eu pedi pra fazer o corre, pra comprar pra mim, mas onde eu não sei. É um mundo humilhante até, né, Kiko? É verdade. É verdade, mas em nome de Jesus, como eu tenho deixado minhas famílias muito, eu sofri por conta disso de mim, né, já me deu muito conselho, eu não quis, não, então tem que aceitar isso, né, que eu tô agora, né. Ele assume, ele tá de prisão condicional, tem uns três pra quatro meses que ele saiu da cadeia e tá aí reincidindo no crime, trocando aí materiais da própria casa em trocas de droga. Praticamente aí, a maior parte aí, a grande porcentagem dos crimes em Pirapora é proveniente aí do uso e do tráfico de droga. Tudo incide sobre a droga. Este usuário afirma ainda que antes de furtar na rua, já furtou em sua própria casa para alimentar o vício. Tem muito usuário que pega tudo que tem em casa, vende e troca por crack. Você já fez isso também? Já fez isso também. Até coisa de comer mesmo, mantimento, essas coisinhas. Às vezes eu ganho, minha mãe me dá um celular, até esse dia ela deu um celular para mim, eu peguei e vendi. O traficante aceita tudo, né, na hora de passar o crack. O que leva, ele pega. Em troca do crack? Depende, né. Até comida. É, também, mantimento. Com o celular, por exemplo, você consegue quantas pedras? É por pouca coisa. Duas, uma só. E revelou ainda já ter ficado acorrentado em casa para não sair em busca de droga. Aí eu até já fiquei até acorrentado na cadeia, quer dizer, lá em casa, né, para poder não sair para a rua por conta do vício da droga. Mas aí eu caço um jeitinho, pego e saio, saio para a rua. Eu estou sofrendo muito mais com esse crack, está sofrendo demais, né. E aí E aí Obrigado.